Música Fala galera, beleza? Aqui é Keita Flow do JTG Trazendo pra vocês mais um vídeo galera E desta vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog pessoal E no vlog de hoje é o seguinte Então, eu já postei outro vlog no canal Pois é, eu tô postando esse segundo vlog pra avisar pra vocês sobre o nosso sorteio Que, tipo, começaria a live do sorteio 35 minutos atrás Bom, o que eu quero avisar pra vocês Já esgotou as vagas para o sorteio E teve muita gente que quis participar do sorteio Mas, não conseguiu garantir sua vaga, repetiu o número que alguém já tinha colocado E eu coloquei na minha lista aqui quem colocou seu número primeiro Então, vai ser aberta uma segunda sessão para o sorteio E também galera, quem já garantiu a vaga no sorteio Está aparecendo aqui toda hora, beleza? Quem já garantiu a vaga Então, se você está aí entre esses nomes aqui Você já garantiu a vaga entre os 10 do sorteio, beleza? Então, o sorteio vai ser amanhã Às 2 ou 3 horas da tarde E ainda não tem horário marcado Mas vai ser em uma live stream Primeiro, segundo e terceiro prêmio Então, vão ser 3 prêmios que eu vou dar neste sorteio Então, cara Já garante a vaga Já coloca seu nome aí na aba dos comentários Seu número de 11 a 20 Beleza, coloca o número aí De 11 a 20 Está aparecendo aqui sempre o número Que você tem que colocar de 11 a 20 Então, galera Eu fui testando o aplicativo De 1 a 10 E o que saiu mais é o 5 Mas não é certeza que o número 5 vai ser sorteado Às vezes foi 2 Às vezes foi 3 Mas, tipo, eu queria só fazer um teste Para me ter certeza que o aplicativo já está funcionando Então, galera Muito obrigado A colaboração de vocês está sendo muito grande Tanto é que 10 vagas já lotaram do sorteio Então, valeu demais, galera Vocês parecem que estão querendo essa cartão Estão querendo essas bandas Então, é isso aí Vai ter 20 vagas Então, só sobraram mais 10 Eu vou estar postando esse vídeo ainda hoje Às 9 horas da noite Agora são 8h38 Então, eu tenho que editar ele rápido Então, é isso, galera Valeu Falou Um like favorito nesse vídeo Que merece Porque eu estou dando outra chance Para você ficar de datar E se não Ia ficar assim De gente reclamando comigo E eu ficaria bem triste E, tipo, não ia mais postar muitos vídeos Como eu estou postando agora Então, cara Tem mais 10 vagas Então, já coloca aí Nas abas dos comentários Nossa, eu fiquei toda Já coloca na aba dos comentários Um número de 11 a 20 Já para se candidatar ao sorteio Se lotar de novo Antes das 2 ou 3 horas Ou então do horário Lá do sorteio Eu talvez abra outra vaga Para ter pelo menos 30 participantes Ou até 25 participantes No mínimo 25 participantes Então, é isso aí, galera Like favorito nesse vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E, cara Já garante logo A sua vaga nesse sorteio Porque está muito top, beleza? Ainda tem mais 10 vagas aí Para você Se você quiser se candidatar O número está de 11 a 20 É a segunda sessão Que eu estou abrindo, beleza? Então é isso, galera Like favorito Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Valeu Falou E fui Tchau Tchau